A ocupação irregular do solo é uma coisa muito ruim para a cidade. Embora a gente possa fazer críticas à maneira como a legislação disciplina a ocupação regular do solo, que às vezes cria um elitismo, às vezes afasta os pobres, às vezes torna muito caros imóveis, tem toda uma crítica legítima à ocupação, à má regulação da ocupação regular do solo. Mas a ocupação irregular do solo gera uma gama gigantesca de problemas para as cidades. E as pessoas muitas vezes não sabem. Vamos falar de uma coisa muito elementar, erosão. Se você pega um terreno e de uma maneira meio assistemática, tira vegetação e constrói umas edificações, a primeira coisa que vai acontecer é a erosão. Esse sedimento que é erodido, depois ele corre com as chuvas, pela força da gravidade, e vai para os cursos d'água. Então ele vai assorear os cursos d'água e vai elevar a calha dos rios e das lagoas. E isso então vai ampliar a várzea desses cursos d'água e vai alagar a cidade mais ainda do que já seria o natural. A escassez de água, que muitas cidades estão se deparando nos últimos anos, São Paulo teve, Brasília está tendo agora a escassez de água, em alguma medida, em significativa medida, é causada pela ocupação irregular do solo. E você ocupando uma área de nascentes, essas nascentes desaparecem. Então, os grandes metrópoles estão sendo atendidos por cursos d'água e fontes d'água que estão a dezenas, ou às vezes quase que centenas de quilômetros de distância. Isso tudo é muito caro. E chega um ponto em que não tem mais água, então tem que racionar. A gente tem as nossas cidades cada vez mais dispersas e as pessoas perdendo um tempo cada vez maior nos transportes. As prefeituras têm que gastar um dinheiro cada vez maior subsidiando o transporte coletivo, ou fazendo rodovias, ou trens de subúrbio ou metrôs, porque a distância está cada vez maior. Na medida em que existe uma política oficial de regularização, corre-se o risco de passar uma mensagem errada para as pessoas de que a ocupação irregular do solo talvez seja uma coisa boa para a cidade, quando não é. Então, é muito importante que os estados, os municípios tenham políticas para coibir a ocupação irregular do solo. Mas isso passa por fiscalização, passa por monitoramento dos do solo, seja por satélite, seja por aerofotogrametria por aviões. Hoje em dia tem a facilidade dos drones, baratearam muito esse tipo de monitoramento. E ele tem que ser feito cotidianamente para detectar o mais cedo possível a existência de novos parcelamentos ilegais. É muito importante isso para a cidade.